O Dia dos Pais é no próximo domingo e o comércio espera pela data para melhorar as vendas neste ano. É, mas as estimativas não são das mais animadoras, pelo menos os pais, né? Os consumidores não pretendem mexer fundo no bolso. Com o desemprego alto, o consumidor anda retraído com o dinheiro. Mas nem por isso o Dia dos Pais vai ser de mãos vazias. Comprei um cinto pra ele. É simples, mas é de coração, né? A condição está mais pra um presente médio, vai, mediana. A crise afetou em geral, né? Então tá bem pior. Vai ser um presente bem baratinho mesmo. Esse vendedor ainda tem esperança de vender mais até o fim de semana. Mas os clientes não querem gastar muito, não. O preço é produto bem baixo, viu? É, bem baixo. 50 reais, 40 reais, 30 reais. Coisa bem baratinho mesmo. O mercado não está com aquela expectativa pra esse Dia dos Pais. Aliás, deve ser mesmo um dia de lembrancinhas. Apresentão mesmo, talvez, no Natal. É que o índice de confiança do consumidor até subiu, mas na prática o consumo ainda patina. Ou seja, pelas pesquisas da Federação do Comércio de São Paulo, as pessoas acham que a economia está ruim, mas que pode melhorar nos próximos meses. Os bancos, também cautelosos com medo do aumento da inadimplência, ainda esperam a aprovação de reformas no Congresso, como a da Previdência, pra, quem sabe, liberarem mais crédito. Enquanto isso, no próximo domingo, filhos vão precisar de adaptar o amor ao bolso. Presença, né? É o que mais vale. A família, junto, é o que mais vale.